Meu patrão, no dia do jogo do Brasil, você vai dar folga? Você foi convocado? Não, senhor. Então vai ter que trabalhar normal, macho. Eu não sei o que que passa na cabeça de vocês. É só um jogo. Vamos todo mundo trabalhar normal. Sem reclamar. E eu não quero ver... Você de ressaca. Aqui no trabalho, quase todas as empresas vai dar folga pros funcionários. Hã? Você poderia fazer que nem elas. A gente não é todo mundo, Rambo. Se você ficar insistindo nisso, vai ser o jeito de te dar as contas, Rambo. Aí sabe o que que você vai fazer? Vai levar o currículo pra seleção brasileira. Pra ver se eles te contratam. Agora, no dia que no jogo do Brasil for feriado, eu vou ser o primeiro a te dar folga. Enquanto isso, não dá. Eu fui claro. Ei, Rambo. Você hoje tem que trabalhar até 7, porque você chegou uma hora atrasado. Ah, véi do cão. Sai do meio, esse bosta.